Oh, saudações! O que é que fazes aqui em cima sozinho? Ando à procura da Zambésia. Muito longe, no coração de África, um jovem falcão deixa o seu ninho em direção à grande cidade. Egipter autorizado a aterrar. Um paraíso para todo tipo de asa. Cuidado com os meus ovos, Neville. E tu vê para onde andas. Aqui dentro não se pode voar. Oh, desculpe. Bem-vindo à Zambésia, a famosa cidade das aves. Este lugar é brutal. O que é que traz a Zambésia? Estava a pensar juntar-me aos furacões. Os furacões patrulham os céus. Para manter a Zambésia em paz e segurança. São demais! Há muito tempo que não tínhamos um falcão na Zambésia. Sei reconhecer-me talento quando o vejo. Passaste nas provas, Piu-Piu. Podes orgulhar de ser um furacão. Aprendiz. E faz nome de barabús! Mas a supervivência não é exclusiva das aves. Quantos ovos é que um lagarto consegue comer? Já te apanhei! Numa terra habituada a voos picados, Kai terá de chocar um plano... Toma lá, Oscar! Vê lá se gosta de disto ou lagartixa! ...para salvar a cidade. Nem acredito que me arrastaste até aqui. Eu sou alérgico ao perigo. Ai, mano... Palermo, olha o que fizeste. Eles vão destruir a Zambésia. Se ficarmos juntos, conseguimos vencê-los. Quem está comigo? Voa para esta aventura. Não sabe quanto tempo estamos a trabalhar nisto? Campónio! Não percas o norte. Aparentemente temos um pântano deste lado e... Ok, quem é que se descuidou no meu mapa? Ovos mais velhos. Temos de permanecer unidos. Mas onde é que estão os furacões? Sim, estamos perdidos sem eles. E diverte-te a valer. Alguém sentiu a minha falta? Mas o que é que está... O maior. Sou o maior. Bem-vindos a um mundo maravilhoso. Mira para cá essa cauda. Meus amigos, a partir de hoje, nesta cidade, todos os pássaros estão unidos. Bem-vindos a Zambésia. Vem um chupa de borboleta.